Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na livraria Entre Livros, Sarau 16, recebe a professora Andréia Lourdes Monteiro Escabello. Ela é uma das organizadoras do livro Geografia em Debate. Esse livro foi lançado agora dentro das comemorações dos 25 anos da Eduf, a editora da Universidade Federal do Piauí. O ensino de geografia e os desafios na educação de surdos. Inicialmente, professora Andréia, o livro, como surgiu a ideia de fazê-lo e por que fazê-lo? Bom, boa noite. É uma grata satisfação nós estarmos aqui representando a Universidade Federal. O livro Geografia em Debate, ele é uma coletânea que agrega os resultados de pesquisa dos estudantes de pós-graduação em geografia. É uma segunda obra, vamos assim dizer, nós fizemos um livro, uma coletânea com as primeiras turmas do mestrado. E esse já é o representativo da terceira turma de alunos. Então, ele agrega no livro as duas linhas de pesquisa que nós temos no programa, que é estudos regionais e a linha de ensino. Eu faço parte dessa linha de ensino e tenho me dedicado a acolher o projeto de pesquisa de estudantes que queiram trabalhar com a temática ensino de geografia. No caso, então, nessa coletânea tem o trabalho de Juliana Souza, que se dedicou a estudar o ensino de geografia para alunos que são surdos, que têm deficiência auditiva. Sim, quer dizer, ela então teve a ideia de fazer o artigo e a senhora lhe prestou um assessoramento. É, na realidade eu sou coautora do trabalho dela porque é a dissertação de mestrado, né? Ah, sim, 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 sim. Todas as dissertações de mestrado do programa foram transformadas em artigos. Estão contempladas aqui. Estão contempladas aqui. De uma maneira geral, os capítulos que estão aí são resultados das pesquisas de mestrado do programa de pós-graduação em geografia da UFIP. Certo. De uma maneira geral, os alunos têm se dedicado, os pesquisadores, né? Esses estudantes que se tornam mestres, eles têm se dedicado a estudar fenômenos e problemáticas que estão relacionados com o território piauiense de uma maneira geral. A ideia é a gente poder entender melhor o nosso território e ter possibilidades de perspectivas para soluções de problema ou para pensar, planejamento do território, enfim, essa é a função, na realidade, do programa de pós-graduação em geografia. Fazer pesquisas que possam nos dar um conhecimento melhor da região e do lugar no qual nós moramos, enfim. É isto. Professor Andréa, o ensino para o surdo, como ele acontece? Então, o trabalho da Juliana, num primeiro momento, ela queria trabalhar com a inclusão de alunos na escola, enfim. E ela é uma pesquisadora, uma jovem pesquisadora que já tinha uma prática como professora numa escola no Pará. Embora ela seja piauiense, ela foi designada, passou num concurso público e foi ser professora no interior do Pará. E nessa unidade escolar na qual ela trabalhava, havia uma grande porcentagem de alunos surdos e foi exatamente neste momento que ela se sentiu bastante inquieta de pensar que ela, como professora de geografia, deveria ter algum recurso para ensinar de maneira eficiente esses jovens. Pois é. Então, foi um interesse dela. Ao vir para o programa de pós-graduação, a intencionalidade era estudar um pouco essa inserção dos estudantes surdos nas unidades escolares municipais ou estaduais. Mas ela teve um pouco de dificuldade, num primeiro momento, para selecionar as escolas. Então, ela resolveu fazer o trabalho dela na Casa do Silêncio, que pertence à APADA, que é a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, que fica ali no mesmo prédio da Pestalose, próximo do Verdão. Sim, sim. Então, ela vai se dedicar a estudar como é que se dá essa aprendizagem desses estudantes e a aprendizagem da geografia. A APADA, ela é formada, na realidade, ela tem um público alvo que é quase um público de EJA, de educação de jovens e adultos. Sim, sim. Agrega adolescentes a pessoas que têm muita idade. E com uma dificuldade porque nem todos são falantes de Libras. Então, alguns deles só exercitam a Libras no espaço da APADA, porque os pais e os familiares têm desconhecimento da linguagem. Então, ela percebeu esse tipo de dificuldade, na realidade, para que se desse, num primeiro momento, a comunicação efetiva com esses adolescentes ou com esse público. E ela faz um trabalho na APADA, que é um trabalho utilizando uma metodologia antropológica, um método antropológico, que é a etnografia. Ela faz uma etnografia da Casa do Silêncio, na tentativa de viver, fazer uma observação participante. Então, ela fez um estágio prolongado na Casa do Silêncio, convivendo com esses estudantes e com a professora, que era bilingue, para tentar entender as dificuldades que esses estudantes, que são deficientes auditivos, têm para compreender a geografia. Então, hoje em dia, o resultado dessa pesquisa, nós temos como resultado efetivo, a Juliana passou num concurso público no Maranhão e, hoje em dia, ela é professora numa escola pública do Maranhão, mas ela está efetivamente como intérprete. Então, ao longo do mestrado, ela conseguiu aperfeiçoar os conhecimentos que ela tem de Libras e, hoje em dia, ela está na escola com os conhecimentos que ela tem de Libras, auxiliando as crianças a aprender geografia. Então, esse foi o resultado, acho que, mais efetivo dessa pesquisa de mestrado. Ela não só entende o processo de aprendizagem, como efetivamente agora ela está ajudando. Certo. Ela foi lá para o Pará, mas ela foi para dar suas aulas normais. Isso. E se deparou com um grande número de crianças surdas. Isso. Sem conhecimento de Libras. Exatamente. Porque aqui, no caso da APAR, que a senhora falou, então já tem um pessoal que já tem os seus conhecimentos da linguagem dos sinais. Agora, lá numa comunidade pequena, no interior do Pará, quer dizer, isso não existia. Então, ela deve ter desenvolvido muitas técnicas que ela trouxe de lá, que ela deve estar, hoje, misturando com as Libras que ela conhece, né? Hoje, para chegar, né? Porque, como a senhora disse, nem todas sabem a parte das Libras, né? Ela teve uma felicidade de encontrar uma gestora de escola pública muito sensível à questão da inclusão, da inserção e realmente da inclusão desses estudantes. Então, foi uma gestora que fazia cursos de capacitação, chamava pessoas para dentro da escola, para auxiliar os professores com relação a esses estudantes. E, exatamente por ter essa ação da gestora, da diretora da escola, ela foi se encantando com a comunicação, né? E ela vai desenvolvendo esse interesse pela comunidade surda e a Juliana, então, adota no trabalho dela uma perspectiva de uma cultura surda, né? Na realidade, quem é surdo faz parte de uma cultura, de uma cultura específica, porque tem um código linguístico específico. Sim, 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 claro. E a gente é que tem que se adaptar a eles e não eles a nós, né? Sim, sim. A metodologia hoje, né, porque ela não separa, né? Então, crianças surdas, crianças surdos mútuas, crianças cegas, né? Ela hoje, a educação hoje, ela junta tudo para que haja a inter-relação, para que haja aceitação, para que todos sejam iguais, né? Então, como é que a professora age no momento em que ela tem públicos diversos? Numa aula, por exemplo. Assim, ela está dando uma aula, então, ali você tem crianças surdas, crianças cegas, crianças surdos mútuas, crianças que falam, crianças que ouvem, então, todas no mesmo local, numa sala de aula, e a professora tem que se relacionar com todos. Como fica isso? Então, nós estamos tentando entender o universo de cada unidade escolar e tentar entender um pouco o que acontece nesse universo, né? Agora, nessa semana, nós estamos tentando viabilizar na Universidade Federal um projeto de extensão, um evento de extensão, no qual nós faremos ações na unidade Matias Olímpio, que é uma unidade escolar que tradicionalmente trabalha com estudantes surdos, e nós estamos nos encaminhando para a Matias Olímpio para fazer uma roda de conversa com os professores, com coordenação, com os estudantes que desejarem, para a gente poder entender um pouco esse universo, as dificuldades do professor. A Matias Olímpio é uma unidade escolar que tem intérprete, então, tem uma, vamos assim dizer, uma certa facilidade, porque aquilo que o professor de geografia fala, o intérprete, na realidade, traduz para as crianças que são surdos. O estudante surdo, ele, no caso, ele deveria ter uma aula só para estudante surdo com um intérprete de Libras, ou ele fica junto com todos e há um intérprete? O trabalho da Juliana, ele foi um trabalho que eu diria, na área de ensino, na pesquisa, na linha de ensino da geografia, um trabalho que abriu portas para outras pesquisas, porque agora, recentemente, nós estamos com o trabalho de uma outra pesquisadora, professora Catiúcia, que está trabalhando com a elaboração de material tátil, portanto, ela vai trabalhar com o ensino de geografia para crianças ou para deficientes visuais. Visuais, certo, certo, sim. Então, eu acho que esse é o destaque, porque antigamente, essas questões do surdo ou do deficiente visual, ela ficava restrita ao âmbito da pedagogia. Eu sei. Hoje, já se tem uma compreensão que se eu quero ensinar geografia ou história ou qualquer outra disciplina, é necessário que eu faça, como professor, o esforço de me comunicar com o adolescente, com a criança, e não o contrário. Eu sei. Eu tive uma experiência no Salip, de vez em quando, esse ano não houve possibilidade, mas, assim, desde 2010 eu faço oficinas de educação patrimonial. E no ano retrasado, no momento em que a Juliana estava fazendo a pesquisa dela, o Matias Olímpio foi visitar o Salip e a gente entrou em contato com esses adolescentes. E é uma gracinha, porque os alunos que são deficientes auditivos, eles contam com a solidariedade de quem não é. E esses estudantes, eles acabam realmente aprendendo Libras. E o processo entre eles de comunicação é um processo efetivo. Então, nós estávamos na feira, no Salão do Livro, e a gente percebia este movimento. Às vezes você não sabia exatamente se era surdo ou se não era, porque eles estavam conversando normalmente na língua de sinais, em Libras. E aí, de vez em quando, quando a gente fazia intervenção, a gente dizia, ah, esse aqui sabe falar, esse não é surdo. Porque a escola tem essa preocupação, né? Então, é uma escola pública que a gente percebe que consegue trabalhar com a inclusão de maneira efetiva. Que bom. Precisamos estender isso para outras escolas. É verdade, professora. Bom, geografia. A gente acabou dando uma... Caminhando por outros lados, né, professora? Porque, acima de tudo, essas informações que a senhora nos trouxe, né, são muito inquietantes para nós, né? Porque a gente quer ver cada vez mais que todas as nossas crianças possam ser atendidas, né? Possam receber a informação, tendo ela a dificuldade que tiver, né? Isso aí é... A gente tem que cada vez mais... Nós temos que evoluir, professora. Queria agradecer, professora Andréa, lhe dar os parabéns por esse trabalho que muito deixa a gente feliz por saber que é um trabalho denso, é um trabalho importante. O nosso Piauí está aqui contemplado para que a gente possa cada vez mais conhecer a nossa própria terra. E, como disse a professora, conhecer os seus problemas para melhor tentar resolvê-los, né? Eu gostaria de fazer só uma parte de dizer que, embora haja uma organização por parte minha, do professor Lenilde e de duas mestrandas, né? Certo. A professora Cleonice e a professora Maria do Socorro. Isso. A gente quer, na realidade, enaltecer o trabalho dos mestrandos, né? Sem o trabalho de pesquisa deles, o livro não teria sido possível de ser elaborado. Então, esse é um trabalho de equipe, um trabalho do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPE, que tem um diferencial em relação a outros programas de pós-graduações, né? Aqui do Nordeste, porque é um dos poucos programas de pós-graduação de geografia que tem a área de ensino e que está dedicado à educação geográfica. Esse é o nosso diferencial em relação a todos os programas que tem no Nordeste, né? Além dessa área da linha de pesquisa relacionada à geografia regional, que tem uma boa parte contemplada aí no livro, a gente tem esse diferencial dos trabalhos de pesquisadores que estão dedicados ao ensino de geografia. E isso é muito importante diante do quadro que nós estamos vivendo hoje em dia, da retirada do ensino de geografia do ensino médio, né? Pela nova situação que nós estamos vivenciando. Então, poder colocar a geografia em debate é poder a gente sensibilizar o governo federal e o Ministério de Educação e Cultura da importância da manutenção do ensino de geografia no ensino médio, né? É. Esse é o nosso recado. Tem coisas nesse país que é difícil. Meus amigos e minhas amigas, o imperador do Japão, ele só se curva para uma pessoa, o professor. Sarau 16, só para vocês. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro que é feito com todo o carinho, só para vocês. E como faço sempre, eu agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo, começando aqui pelos nossos estúdios com Carlos Belo e Iomar Silva. Nossa Câmara Externa, Ribamar Borges. Nossa editora, Tatiana Guimarães. Diretor técnico da TV Assembleia. Fernando Serqueira, lá nos nossos suítes nós temos o Cadu, a Kelly e o Guilherme. O diretor operacional é Jairo Araújo. Diretor-geral da TV Assembleia, Cristiane Sequef. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístico de Sampaio Pereira Filho. Obrigado por ficar conosco. Fique sempre, não saia daí. TV Assembleia, 10 anos, Sarau 16, só para vocês. Tchau, minha gente! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus